Olá, eu sou a Eduarda, sou licenciada em Engenharia Mecânica pelo IPVC e queria mandar uma mensagem às mulheres e raparigas que estão a pensar agora em entrar num curso de Engenharia, por exemplo, em que muitas vezes é nos dito que são cursos mais para homens e a minha mensagem é que façam como eu, que sejam destemidas, que vão para o curso que gostarem e no que vão ser felizes, porque vão passar alguns anos da vossa vida ainda a estudar e acho que toda a gente deve estudar o que gosta e depois vão trabalhar nessa área e passamos acho que é 20% da nossa vida a trabalhar, por isso o importante é escolher um curso que gostem e acho que não há cursos que sejam só de homens ou só de mulheres, ou seja, os cursos são para toda a gente e o importante é mesmo escolher algo que nós vamos gostar e que nos vai realizar a nível depois profissional.